Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Stuart e cá estou aqui trazendo mais um episódio de Tony Hawk da Unreal Jam de uma forma um pouquinho diferente E como vocês podem ver aí eu tô brincando aí de passar os slalom, eu não vou colocar todas as tentativas, eu vou colocar as melhores tentativas que eu fiz no jogo Porque se eu for colocar todas as tentativas o vídeo daria duas horas de tempo e tal Então eu vou colocar as melhores, essa daí é uma delas que eu tava treinando pra fazer E eu nem precisava fazer ela, eu fiz porque eu achava que era necessário Mas não, depois que eu percebi que pra que eu tô fazendo isso se eu não vou liberar as próximas fases Mas eu acabei liberando outra coisa que né Como vocês podem ver aí eu tava tentando fazer um bagulho doido que não era pra mim fazer Eu tava pulando ali, batendo a cabeça na parede porque eu queria me fazer isso daí no murinho, mas eu não tava conseguindo Aí eu dei restart porque eu tinha que ficar apertando o triângulo que nem um retardado Pra poder pegar o grind ali e pegar um atalho Eu vou deixar um link na playlist Não, um link na descrição de uma playlist que é de vídeos de um cara aí gringo Que eu peguei referência né, pra saber como fazer e tal e decorar onde estão os slalom né, os check Porque né, ficar tentando sem saber onde tá é complicado Então eu tô fazendo da mesma forma que eu vi no vídeo tá É difícil? É É, é bem difícil o cara tá tentando pegar o... todos os... os bagulho doido né Aí eu queria fazer isso, aquela... aquela tentativa Ah, antes que alguém pergunte Ah, Stush, mas por que que você não colocou o número de tentativas ali embaixo que nem você sempre faz? Cara, foram várias tentativas Sério, foram várias Eu fiquei com preguiça de ficar... É, numerando as tentativas Então esse foi o primeiro Ganhei prata né E... acabei liberando acho que um skate novo, pelo que eu lembro Fiquei ali em terceiro Pra fazer 40 ali... 40 segundos, acho que se fala Eu deveria pegar todos os... os... portões e... e mais rápido né O cara que eu vi o vídeo Ele fazia aqueles especial maluco lá, sabe De ficar girando... o... o skatista junto com o skate, sabe Aí eu liberei o skate, o vanguard Não entendi o porquê que eu liberei Só sei que eu liberei Agora o porquê... não faço ideia Ahn... aí eu vou ir... vai ter um corte aí Eu vou ir pro... pra Machu Picchu Cara, pra vocês terem uma noção Em Machu Picchu eu fiquei acho que uns... 40 minutos tentando Sério, eu fiquei 40 minutos tentando... fazer... Essa... essa missão aí Essa... esse slalom, sabe Essa fase Cara, foi complicado demais As primeiras tentativas Eu tinha esquecido que eu não preciso Porque assim, quando eu jogo Eu aperto o X pra pegar a velocidade, sabe Eu aperto e seguro o X pra pegar a velocidade E eu tinha a mania de colocar pra frente Colocando pra frente acontece isso O skatista ele não vai, tipo, suave Tipo, sem colocar pra frente É difícil explicar, mas Eu ficava colocando pra frente Ficava tentando... É... enquanto eu tô colocando o analógico pra frente Eu ficava tentando, sabe Virar o personagem E isso atrapalha Porque o personagem fica meio robotizado, sabe E... acaba não rolando Ahn... esses momentos assim Que eu bato na parede que eu dou Star... É, eu dou... Revive, vamos dizer assim É... É perda de tempo, saca É melhor dar restart Do que ficar tentando reviver o personagem Essas primeiras tentativas aí São só mostrando Ahn... as melhores, assim Que eu vi Desses 40 minutos Que eu pensei Pô, essa foi legal Saca Foi interessante E por aí vai, saca Tem uns bagulho que eu fiz aí Que, cara, é difícil explicar, sabe Fazendo All Ride O All Ride No Tony Hawk Quem diria que o All Ride Nasceu no Tony Hawk, hein, cara Fazendo merda de novo Aí eu dei restart Aí eu tentando pegar ali Ali... não conseguia Olha, viu É isso que eu tinha que fazer Naquele... no início Só que eu ficava, tipo... Colocando pra frente Aí atrapalha, né Essa parte também é zoada Porque... Sei lá, mano A jogabilidade é meio estranha Nessa parte E se você fica... Se você fica, tipo... Fazendo na beiradinha De um lado Aí você tenta pular pro outro Não vai, cara É estranho, cara É difícil explicar E se vocês estiverem ouvindo Algum batuque de fundo Como sempre falo Em vídeos desse ano aí Do final do ano passado Pra esse ano Tá tendo uma construção Aqui na frente de casa Sabe? Então... né Vai ter esses batuques Né Eles demoliram uma casa Que tinha aqui perto... Aqui perto de casa Não Na frente da minha casa Eles demoliram... Olha Onde eu passei, cara No buraquinho do muro Eles demoliram uma casa Aqui na frente E estão construindo um prédio É Aí, né Fica esse batuque Aí, Stuart Quanto tempo que vai... Olha O jogo me jogou pra trás Quanto tempo vai demorar Pra você prestar atenção Que não é necessário Colocar pra frente Acho que é agora Agora... Será que é agora? Não, agora não Agora eu fui tentar fazer Algo ousado E dei de cara na parede Eu deixei... Eu quis colocar porque... Ah não, não é agora Deu umas cenas Que eu quis colocar Acho que foi agora, né Que eu fiz o certo Eu não sei Eu quis colocar Só pra fazer graça, sabe? Pra deixar mais engraçado Pra mostrar que... Tem algumas merda Que é engraçada De mostrar É que eu não sei Eu poderia ter colocado As tentativas O número de tentativas Eu poderia Mas sei lá Não sei se valia a pena, sabe? Ó, eu tentei pegar ali Não consegui Que é assim Você tem que pular De um slalom pro outro Sabe? Desses... Checkpoint pro outro Só que às vezes Buga Né? Você acaba bugando o jogo E não vai Aí eu fui pegando Aí... Essa parte Eu sofri bastante Pra poder pegar A porcaria do... Do tronco Acho que é nessa parte Que eu prestei atenção Que eu não preciso Colocar pra frente, sabe? Tem coisas que eu vou aprendendo Enquanto eu jogo Não é que... Ah, mas Street Você já jogou? Sim, eu já joguei Há muitos anos atrás Aí, ó Agora eu fiz certo Joguei há muitos anos atrás Mas não quer dizer Que eu sou obrigado A lembrar de todos os truques Minha orelha tá coçando Eu sou obrigado A lembrar de todos os truques Que o jogo tem Eu vou lembrando Aos poucos Ou às vezes Eu vou descobrindo, sabe? Posso não lembrar Mas vou descobrindo Enquanto eu jogo É assim que funciona, né? Eu não sei se é Se eu fui até o final Ih Eu... Esse cantinho Desse buraco Que vocês viram aí Que eu peguei o checkpoint ali Aquele cantinho ali É perigoso Se você vai por aquele cantinho Cara, pode ter certeza Você... Olha lá Olha como é Você fica de um lado Do lado onde não tem o checkpoint E você é jogado pro lado Que não tem checkpoint Então você tem que ficar Nos lados que tem o checkpoint Olha lá Eu tentando Não conseguia Eu até esquisito O que eu tava falando Ah Que eu vou lembrando Enquanto eu vou jogando Eu vou percebendo Ah, se eu fizer isso É... Tipo Ah, eu não precisava Tá fazendo desse jeito Porque, né? É mais fácil Desse jeito Que eu acabei descobrindo Então... Eu vou descobrindo Enquanto eu jogo Não é porque eu já joguei Uma vez Que eu sou obrigado A lembrar de tudo Sabe, né? Eu não sou Um cara Que manja Dos bagulho doido Manjo de jogo Que me fez Tipo Como é que eu posso dizer? Que me fez perder Tempo Sabe? Me fez perder É... Não perder tempo Bati a cara na parede Ali Aí eu já... Já era Aí eu já perdi muito tempo Eu fico bugando Nas paredes Eu não sei o que aconteceu Simplesmente Eu não sei o que aconteceu Só fiquei bugando ali Aí eu bugo aí Sabe? Essas beiradinhas Assim Eu fiquei Prestando atenção Em pegar todos os checkpoints Ali Essa parte eu também dei Restart Posso ter conseguido isso? Posso Mas lá na frente Eu me ferrei Porque eu tinha que pegar A... A ponte A ponte ali Só que do lado Direito Em vez do lado esquerdo Sabe? Porque aí já ia direto Num túnel Que é onde tem outro Checkpoint ali Entendeu? Acho que agora vai Essa é a tentativa Que deu certo Eu acho Não sei Porque pra mim Todas as tentativas Foram iguais É eu fazendo merda É eu tentando Sabe? É... Pular e apertar triângulo Pra ficar... É... Dando grind aí Sabe? E segurando o X Pra ter velocidade E eu tá colecionando turbo Porque tem alguns momentos Que é necessário você... Turbo não, né? O... O bagulho doido ali Eu chamo de turbo Porque, né? Já é costume De jogo de corrida Aí eu evitando De ir pra aquele cantinho Aquele cantinho perigoso Aí eu já me dei bem Mais ou menos Aí eu desço Acho que agora deu certo Eu pegar aquele Tronco maldito A ponte Vamos ver Ó Aí desce ali Aí vai na ponte Da direita Aí já aperta o triângulo Pra ir nesse bagulho doido Aí desce Nesse túnel Vai ter um buraco Ali na frente Aí você pula Sempre fazendo manobra, né? Pra melhorar o... Não a pontuação Mas os turbo, né? Aí vira pra direita Depois esquerda Aí vai ter ali Esse buraco Esse grind aí Aí você já se joga Pra poder Descer aí, ó Pra não perder muito tempo Essa parte aí Eu errei mesmo Porque eu fui burro Errei de novo Pega aí o cantinho Vai-te embora Teve algumas partes Que eu chegava aí E batia na parede Nossa Era uma raiva Descomunal Aí vai pegando Vai pra direita Vai ter a... A rampit ali Pra pular por cima da casa E tem outro Em cima da... Da fonte ali, ó Pronto Consegui Esses momentos Que eu sempre consigo Que eu fico Sabe que demora Pra eu apertar a X Pra ir pra frente É porque Eu tô comemorando Tipo eu... Caralho Eita Enfiei a mão no microfone No microfone Não, no headset Que eu bati sem querer Caralho Consegui Porra Também 40 minutos Aí ganhei a bagaça doida Liberei mais uma fase Talvez no próximo episódio Eu já jogue essas fases Que eu liberei Não sei se eu vou Terminar o vídeo Né Com essas fases Que eu liberei Talvez fazer umas 3 Ou 4 corridas E deixar a última Né Pra... Né Agora a Roma Roma Eu acho que eu fiquei Uns 30 minutos Por aí Fazendo Sabe Eu fiquei Eu tentei em um dia Eu fiquei tentando Em um dia Por 30 minutos Daí eu não consegui Daí eu tentei Em outro dia E... E daí eu consegui Que é Essa daí Que vocês estão vendo Aí eu já fiz Cagada Que é eu tentando Pular e apertar Triângulo Sabe Mas eu pulava Aí dava Um delay No meu cérebro Eu apertava Triângulo Depois É só você pular E eu não tava conseguindo Fazer isso Eu tava tentando Pegar o ritmo De fazer isso Aí né Fica esse restart Maluco Aí Eu sei que algumas pessoas Acham ruim Ai Mas por que você não fica Tentando Por que você Assim Esses slalom Dessa última Última categoria Última parte Do jogo Eles O tempo deles É bem curto Então Olha lá Aí eu fazer uma cagada Aí já deu merda Se eu perco Esses dois Já era Tem que voltar Do início Tem uma parte Aí Eu não sei Que parte Que é Cara Que eu quase fui No final Sem pegar Acho que uns Três checkpoints Porque eu pensei Pô Vamos tentar Que acho que dá Eu tenho bastante tempo Isso É errado Cara Você Sabe Pensar assim Ah Eu tenho bastante tempo Acho que dá tempo Não Não dá Uma coisa Que eu tinha Que eu passava Perrengue Nesse Nesses slalom É quando eu ficava Contando o tempo Ficava Cinco Quatro É aquele barulhinho De acabar o tempo Eu ficava Num desespero Cara Que eu Eu fazia tudo Errado Sabe Não conseguia Fazer nada Certo Fazia tudo Errado Aí Eu consegui Apertar X E depois Triângulo Viu A Rapidez Apertar X E depois Triângulo Perdi Esse Já era Já perdi Muito Tempo Ali Já Eu sei Que adiciona Só 3 Segundos Mas Pô Perco Muito Tempo Aí Eu fiquei Fazendo Esse Negóis De ficar Freando No skate Aí eu perco Mais tempo Ainda Porque Às vezes Perdi Aquele Ali Perdi Mais outro Aí já era Tem que dar Restart Aí estude Mas O que você Tentou Fazer Eu tentei Ir Pela Beiradinha Do Muro Que Ali Naquela Beiradinha Do Muro Eles Já Te Joga Pro Próximo Checkpoint Ele Tem um Checkpoint Ele Já Pega Pum Já Te Joga Pro Próximo Vocês Vão Ver Eu Vou Deixar O Vídeo Referência Para Vocês Também Caso Vocês Queiram Assistir O Vídeo Referência De E Tentar Também Fazer Da Forma Que O Cara Fez Sabe Sendo Que Ele Fez Os Especial Maluco Que Tem Para Fazer Que Alguns Escritos Já Me Falaram Mas Cara Eu Não Vou Lembrar Saca Só Treinando Para Poder Manter Na Memória Aí Eu Consegui Depois Dessas Duas Não Consegui Agora Eu Fiz Cagada Deixei Quieto Eu Peguei Aí Sempre Tentando Pegar Todos Checkpoints Todos Possíveis Tentando Manter Um Tempo Instável Ali Em 30 Segundos Também As Vezes Eu Não Conseguia Porque Acabava Fazendo Merda Batendo Na Parede Sabe Perderam Tempo Com Coisas Idiota Que Nessa Parte Que Eu Errei O Pulo Tava Muito Lento Aí Já Era Mas Eu Fui Bem Longe No Começo Do Dos Vídeos Que Eu Fui Gravando Eu Errava Bastante No Início Tentando Fazer Esses Bagulhos Doido Que Eu Não Conseguia De Fazer O Grind Nos Cantinhos Nas Beiradinhas E Deixa eu ver Quanto tempo Já tá De vídeo Só pra eu Saber É Mas Vou Falando Aqui Já Se você Gostou Do vídeo Galera Se vocês Gostaram Do vídeo Deixa seu Like Seu Compartilhamento Isso ajuda Muito Na divulgação Do vídeo Do canal Tá Eu Vou Deixar Também O Link Da Playlist Da Coletânea Tony Hawk Da Rio Jam Caso Vocês Queiram Ver Os Episódios Anteriores Ou Futuros O Link Do Canal Também Tá Na Descrição Caso Você Queira Conhecer Se Se For Muito Torto Aí Já Era Você Não Consegue Mais Eu Não Sei O que Aconteceu Aí Esse Jogo As Vezes Dá Uns Bug Maluco Que Cara É Difícil Explicar O que Mais Tem Mais Alguma Coisa O link Das Redes Sociais Vão Tá Na Descrição Caso Você Queira Me Acompanhar Lá Tá As Vezes Dá Uns Bug Maluco De De Notificação Do Youtube Então Né Tá Tudo Aí Na Descrição Errei Esse Porque Eu Fui Muito Burro Também Aí Esse Já É Daquele Primeiro Lá Que Eu Tinha Feito Aí Eu Pudia Usar O Turbo Para Pegar O Outro Mas Eu Preferi Não Usar Porque Essa Parte Final Vai Ser Necessário Então Eu Não Quis Usar E Aí Peguei Aí Eu Pega Aquele Solta o turbo Para ir Para o próximo Telhado Ah não Para o outro Telhado É o outro Ali Daí Eu vou precisar De mais um turbo Para subir Ali na Mureta Que Aí Eu Tenho Velocidade De Subir Né Peguei Usei Outro Só Para ir Mais Rápido Aí Eu pulo Ali Pulo Triângulo Ih Não Deu Certo Ih Não Deu Certo De novo Ih Perdi O bagulho Doido Mas Aí Eu Consegui Foi Sacrifício Foi Fiz Muita Merda Fiz Olha lá 2 1 4 3 2 1 5 4 3 Parece Ursinho Cariosos Né Que Eu Tô Falando Aqui Aí Eu Consegui Ó 1 20 Centésimos Ah Acho Que É Isso Não Tem Mais O Que Falar Acabei Liberando Outra Fase Vou Deixar Para Vocês Liberando A Fase Muito Obrigado Para Quem Viu Esse Vídeo Para Quem Não Assistiu Obrigado Também Para Quem Acompanha O Canal Nos Vemos Em Um Próximo Vídeo Para Quem Não Acompanha Nos Vemos Em Um Futuro Não Muito Distante E Acho Que É Isso Ai Ai Eu Vou Ficando Por Aqui Vocês Vão Ficando Com O Final Zinho Aí Deixa Eu Falo O Que Eu Tenho Que Falar Dá O Tchau Mas É Isso Muito Obrigado A Todos Vocês Valeu Falou Fiquem Bem E O Loading Demorado Né Ai Ai Eu Liberei A próxima Fase Ah Cambo Desligo Tchau Tchau